E agora nós vamos acompanhar a análise do Vlamir Brandalese. Vamos ver o que ele vem pontuando e quais são as perspectivas aí para esses próximos dias. Até porque nós temos Natal chegando e bolsa, tudo começa a dar uma travadinha, tem também umas demandas que se acentuam justamente por causa desse momento de fim de ano. Mas vamos ver aí o que o Vlamir tem a dizer para nós. E o nosso ano de 2018 está indo rapidamente para o final. Temos aí poucos dias ainda até chegar o período dos feriadões aí. Mas continuamos vendo boas notícias aí no segmento do agro. O relatório semanal da Sisex aí mostrou aí que nas primeiras duas semanas de dezembro, as exportações de soja já somam 3 milhões e 64 mil toneladas. O acumulado do ano de janeiro até essas duas, primeira quinzena de dezembro, já conta com 82,7 milhões de toneladas de soja em grão embarcadas. Aliado a isso aí nós temos 16 milhões e 100 mil toneladas de farelo, temos 1 milhão e 300 mil toneladas de óleo e já superamos a marca de 100 milhões de toneladas exportadas entre soja, farelo e óleo. O recorde anterior era do ano passado com 83 milhões e meio. Então nós estamos disparados na frente do que se exportou ano passado. A soja já em ritmo de fechamento de ano quase não mostra negócio, mas teve alguma coisa efetivada aí nos portos na faixa de R$ 81,00 nesta semana, para pagamento em janeiro. A safra nova aí tem indicativos de R$ 82,00, mas os vendedores querem R$ 85,00. E o que a gente vê ainda é um extremo calor aqui nos estados do sul, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, e os produtores apontando que está tendo perdas. Também está no Paraguai, a mesma condição climática, parte da Argentina também está nessa situação e tem perdas. As perdas existem e até agora, mesmo com essas chuvas que ocorreram nesses últimos dias, empancadas, tem ocorrido até tempestades com chuva de granizo e algumas até causando perdas ainda maiores, que já vinha ocorrendo com o extremo calor e a seca. E vamos descontabilizar aí o que já se perdeu, mas que se perdeu, perdeu e vamos para a frente. O mercado de Chicago ainda não absorveu essa questão das perdas aqui no sul do Brasil e no Paraguai, porque ele olha mais a safra do Mato Grosso, que está em condições regulares. E o mais importante, a safra do Mato Grosso plantou cedo, né? E as primeiras lavouras começaram a ser colhidas já essa semana. A semana que vem, em diante, tem novas colheitas. E na primeira semana de janeiro, as máquinas vão estar colhendo forte no Mato Grosso e devem estar colhendo aqui também no oeste do Paraná as lavouras que foram muito afetadas pela seca. Aqui a produtividade das primeiras áreas deve ser muito baixa, justamente porque na fase de enchimento de grão aqui dessas lavouras do oeste e noroeste do Paraná, as lavouras ficaram praticamente 30 dias sem chuvas e com calor aí de 30 a 40 graus centígrados e isso trouxe grandes perdas aí no setor da soja. No mercado do milho, a exportação também segue com um ritmo bom aí nesse mês de dezembro. Nas primeiras duas semanas foram mais de 2,3 milhões de toneladas exportadas, de contratos antigos, quase nada de contrato novo. E o mercado já acumula aí de janeiro até agora 22,2 milhões de toneladas. Ainda temos duas semanas pela frente e há espaço aí para nós chegarmos aí umas 23 milhões e meio, 24 milhões talvez de toneladas de milho exportadas, mesmo sendo abaixo do que se esperava no começo do ano, mesmo assim o ano vai fechando para o milho muito calmo, sem pressão dos dois lados, pouco comprador, fraco interesse de vendedor. As negociações com a safrinha do milho ainda estão lentas, o pessoal esperando para se posicionar, mas tudo indica que em 2019 o milho vai ter cotações melhores aí na exportação e automaticamente vai refletir um quadro um pouco melhor internamente. 2019 deve ser o ano da carne na exportação, com a liberação das compras pela Rússia, é provável que nós vamos conseguir avançar forte aí. Nesse ano aí nós já estamos aí com o boi aí praticamente batendo a porta de 1,3 milhão de toneladas exportadas, já era recorde histórico, acima dos 1,2 milhões do ano passado. O suíno está voltando a evoluir forte na exportação, nas primeiras duas semanas de dezembro foram 25 mil toneladas exportadas, o ano passado em dezembro todo foi 43 e caminhamos aí para exportar talvez mais de 50 mil esse mês e o suíno deve passar de 550 mil toneladas exportadas nesse ano. O frango está com 3 milhões e 680 mil toneladas exportadas no acumulado desse ano e ainda tem um potencial aí de exportar mais perto de 150 a 200 mil toneladas para fechar o ano perto de 3,8, 3,9 milhões de toneladas de carne de frango exportadas. No mercado do arroz o quadro é de calmaria, fechamento de ano, pouco movimento, o produtor ainda querendo vender alguma coisa no Orgão Sul e o arroz aí chegando ao final do ano que deveria estar na entre safra agora com pressão de alta, ele está numa pressão de até leve baixa aí. Justamente está aparecendo mais ofertas do que as indústrias esperavam e as indústrias em caixa estão adiando as compras e jogando para janeiro. Com isso, mercado gaúcho aí calmo e muita luminosidade, por enquanto a safra vai dentro da normalidade com exceção de alguns locais, principalmente no sul de Santa Catarina, que tem algumas áreas ainda com necessidade de mais água aí, que está faltando um pouco de água aí para as plantações. Nos estados centrais norte, a gente vê aí que o plantio fechou em Tocantins com área irrigada com indicativos que tenha pouco menos de 100 mil hectares plantados frente aos 110 mil do ano passado. Então, nessa região deve ter uma oferta menor de arroz aí nesse ano de 2019. Mato Grosso também com área pequena de arroz nesse ano, ainda é definido quanto que vai ter de produção, mas todo mundo apontando que tem uma área menor e tem uma produção menor. E vamos aí para menos de... a nível de Brasil aí talvez 500 mil toneladas a menos que o ano passado, alguns falam em um milhão a menos e provavelmente um ano um pouco mais ajustado que foi esse ano em função que é provável que não tenhamos greve de caminhoneiro, nem problemas aí nesse ano de 2019. E aí se espera também um aumento da demanda através do crescimento econômico do Brasil, que deve avançar e melhorar as condições aí para o setor do arroz e do feijão também, que também vai fechando o ano aí em ritmo lento, poucos negócios. Mercado do trigo que vinha com leve pressão de alta também vai chegando ao final do ano sem movimento. Calmaria, o pessoal falando 750, 800 reais a tonelada, mas quase nada de negócios. Tivemos uma safra levemente menor do que nos anteriores, problemas de clima aí na colheita, com muita chuva. Isso acabou derrubando a produtividade e também muito arroz, muito trigo foi para a ração. E o Brasil vai depender de mais 6 milhões de toneladas de trigo importado em um ano que as cotações do trigo estão nos maiores níveis em mais de 3 anos. Então o mercado firme para trazer o trigo importado vai chegar acima de 900 reais a tonelada. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandaliz. E no Minuto do Produtor, um grande abraço a todos e até o próximo.